E aí, já visitou nosso site? Lá você confere várias notícias sobre animes, mangás, live action, além de listas, guias e curiosidades da cultura otaku. Visita aí nosso site, animeprofile.com.br, ou no link que tá na descrição. Agora, vamos pro vídeo! Vamos começar? Começar? Você sabe o quê? As provas do primeiro semestre, elas já tão aí! Meus clones podem trabalhar com vocês individualmente pra instruí-los nas disciplinas em que tem mais dificuldade e esse remédio é contraindicado em casa de sustenta que tem que nem a bula. O quê? Por que eu tenho que ficar com a bandana do Naruto? São seis clones de japonês, oito de matemática, três de estudos sociais, quatro de ciências, quatro de inglês e um Naruto. Esses clones são muito fracos e delicados. Professor Koro, te sobra alguma energia depois que faz os clones? Ah, relaxa, eu tenho um clone sempre descansando lá fora. Tchau! 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 Tchau!